Fala galera da Ipozulão, beleza? Meu nome é Wilson Neto e antes de mais nada já deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal, ative a notificação do sininho para não perder nenhum vídeo novo e é isso, roda a vida! Bom galera, nesse vídeo aqui vamos falar sobre o primeiro assunto aqui, é o campeonato alagoano, já sai a tabela que obviamente todo mundo vai estar zerado e uma surpresa, o Cruzeiro de Arapiraca vai estar aí no campeonato alagoano e vai afetar o CC na quinta rodada Então vai ser um jogo bom aí para a gente assistir, vai ter também nesse vídeo ainda, vamos falar sobre contratações, renovações e jogadores que o CCA não conta mais para essa temporada 2022 E o último assunto, Jonathan Gomes, não vem mais, tá? A gente vai falar mais nesse vídeo e vamos mostrar o vídeo que ele publicou na conta oficial dele no Instagram Bom galera, estamos aqui no menu brasileirão, que é o aplicativo que eu uso bastante para ver todos os campeonatos, não estou sendo patrocinado, é uma coisa que eu gosto de fazer Tá? Vai estar aí na descrição do vídeo o aplicativo E se vocês estiverem escutando algum barulho aí do fundo, ignorem, tá? Aqui ó, os times são, quais são os times que vai disputar no campeonato alagoano de 2022? Bora lá, Asa de Arapiraca, CRB, Agente, que é o CCA, CSE, Cruzeiro de Arapiraca, Desportiva Aliança, Jaceobar e o Murici Aí bora lá para os jogos, primeira 1 de 7, tá galera? Aí depois disso vem mata-mata até o final Na minha opinião, o CCA é o favorito, porque é o maior campeão alagoano Primeira rodada, Desportiva Aliança vs Agente, CSE, a previsão da data é para o dia 19 de 1 Pode ser que ocorra alguma alteração aí, mas no momento começa o dia 19 desse mês, tá? É, vem CRB e Murici no Ripelé, Jaceobar e Asa, Jaceobar e Asa e Cruzeiro de Arapiraca e CSE Essa é a primeira rodada Segunda rodada aí do campeonato alagoano Asa vs Murici, CSE vs Desportiva Aliança Isso já no dia 26, tá? Aí CSE vs Jaceobar aqui CRB e Cruzeiro de Arapiraca, né? Aí vem aqui, o clássico das multidões, CSE e CRB É, vai ser um jogo bem pegado, né? Já no fevereiro aí É, vai ter aí, aí depois de CSE e CRB CSE e Jaceobar Desportiva Aliança e Asa Murici vs Cruzeiro Aé Isso daí é a terceira rodada, tá? Cruzeiro de Arapiraca Quarta rodada Asa vs CSE, jogo bom Murici vs CSE, Jaceobar vs CRB Cruzeiro de Arapiraca vs Desportiva Aliança Quinta rodada CRB vs Desportiva Aliança CSE vs Asa Jaceobar vs Murici E CSA vs Cruzeiro de Arapiraca Como eu falei, quinta rodada Vai ser um jogo bom pra gente ir pra um trapixão Ou assistir em casa mesmo Mas vai ser um jogo bom que eu não vou querer perder E, se eu não me engano, esse é o estudinho Vai passar na Fafi Fafi Alagoas e Fafi TV, tá? É Desportivo Aí vem a última rodada Murici vs CSA CSE vs CRB Desportiva Aliança vs Jaceobar Asa vs Cruzeiro de Arapiraca Isso tudo acaba em janeiro e março Isso tudo acaba em março Tá, galera? A tabela, né? A tabela acaba em março Aí vem lá Sem final O quarto colocado O quarto colocado Um exemplo aqui Por exemplo, CSE se classificou Aí CSE vai pegar o Asa Tá, um exemplo, tá? CSE vai pegar o Asa Aí o primeiro colocado São dois jogos, na verdade São dois jogos Aí teremos clássicos CSE e CRB Tá vendo? É como vai ser bom Aí Caso seja assim, tá? Mas tá todo mundo zerado Vocês conseguem ver? É Aí o terceiro colocado E frente ao segundo colocado Que o CRB O CSE no primeiro jogo Aí depois CSE e frente ao CRB Que é o terceiro Segundo e terceiro, na verdade, né? Então é isso Muito simples Vocês entenderam Aí depois é a final Que O vencedor daqui Vai enfrentar aqui E o vencedor daqui Vai enfrentar ali É E aí CSE dá pra enxergar fácil na final Mas uma surpresa Aqui é o Cruzeiro De Arapiraca, né? Bora ver o que Que esse Cruzeiro vai aprontar aí Nessa Nessa campanha da Talagona Em 2022 Bom, galera Agora eu vou parar de compartilhar aqui E vou mostrar pra vocês As contratações que o CSE já fez Eu tô surpreso, tá? O CSE já renovou Contratou, na verdade, né? Com bastante gente Contratou bastante gente, tá? Renovou bastante até E os jogadores que foram dispensados Que os jogadores que eu tenho aqui, tá? Que foram aí dispensados Bom, galera Mas eu vim entrar aqui no WhatsApp ainda, né? Porque eu tenho um grupo particular meu E eu botei aqui Todos os dados aí Que eu encontrei É Eu encontrei, né? Esses jogadores aí Que foram jogadores contratados Goleiros contratados Bora lá Marcelo Carné Que ator no Juventude Gabriel Jean, tá? Os renovados O Pedro Que foi renovado E não sei se o CSE Tem o Frigieri ainda, tá? Eu não recebi nenhuma informação Sobre o Frigieri Mas eu acho Que ele vai jogar Com o CSE 2022 E os golos vendidos Que todo mundo já sabe Que o Thiago Rodrigues Foi, infelizmente Pro Vasco da Gama É O Igor Gabriel Que foi Eu acho que o Botafogo Queria fazer mais um empréstimo Aí pra ele Com a opção de compra, tá? É Bora lá Para os zagueiros contratados Denilson Marcel Douglas e Werley Werley jogou em Vasco O Atlético Uniense Né? Vai ser um ótimo zagueiro aí É Zagueiro Zanavada Não encontrou nenhum E o zagueiro vendido Foi o Lucão Para o Mirasol Aí vem lateral esquerda Aí que eu fico tenso Por quê? Porque só tem o Hernandes Canhoto Né? Só tem o Hernandes E fica muito preocupado Preocupante Porque de lateral direito Aqui ó Pra vocês verem aqui embaixo É Tem muita opção De lateral direito Tá? E seria uma boa Você se recontratar Mais um lateral esquerdo Na minha opinião Tá? Deixe a opinião de vocês Dê nos comentários Pra lateral esquerda Que renovou foi o Hernandes É Lateral direito É Tem o Cedric Que voltou Digo o Hernandes Que tava na Bahia Voltou E Lucas Marques Aí contratado Voltou Não voltou não Né? Ele foi contratado Os que voltaram Foi o Cedric Eu digo o Hernandes Lateral direito Ninguém Pelo que eu achei Pelo que eu pesquisei tudo Não encontrei Tá? Os renovados Eu não encontrei Lateral direito Vendido Eu não encontrei também Ignora só no fundo Tá galera? É Meio campo Contados A possível De Jonathan Holmes O presidente É o Marco Elio É Dizem que tinha 95% Mais os 5 Dá 100 né? É Infelizmente Eu vou falar desse Daqui a pouco Com vocês Tá? É É O Jonathan Holmes Não vem mais Eu vou compartilhar aqui É O vídeo dele Daqui a pouco Aí tem o meu campo Aí que a gente Que a gente ainda tem Tidira Gabriel E é um livro No moto É Os atacantes Que foram contratados Lucas Barcelos Dalberto Felipe Augusto Atacantes Renovados E já no elenco É Rodrigo Rodrigues Marco Túlio E Cleiton E Atacando Os venidos Nenhum É Bora lá É Na minha opinião O CCA O CCA já tem um time Pra jogar aí O Copa Antelagoano O Copa Nordeste Mas tem que fazer Algumas contratações Aí como o Jonathan Não vem mais Né Por questão familiar É O CCA precisa trazer Mais um meia Tá Porque o meu campo Só tem isso aqui Né Tem que trazer aí Mais um meu campo Na minha opinião Pô lá O goleiro titular Que poderia ficar No CCA Tô falando aqui O time titular Tá galera Marcelo Carné Tá Poderia ser Como titular Aí na dupla de zaga Poderia ser O Marcel E o Douglas Tá Na minha opinião É Lateral esquerda É Antes que só tem ele É Lateral direito Poderia ser O Diego Renan Botaria o Diego Renan Ali O Cedric Começava no banco E o Lucas Martins também É Porque eu nunca soube Desses jogadores Certo Aí é meu campo Vai botar O Gabriel De Dira E Eu acho que Esqueci de botar O Giovani aqui É Esqueci de botar O Giovani Pode ser Gabriel De Dira Ou Bruno Mota Ou De É É Giovani Gabriel Bruno Mota Ou De Dira Ou Ian Rolim Tá É Os atacantes Botava O Lucas O Dalberto No ataque Felipe Augusto Na ponta E o Lucas Bacelas Na outra Esse é o meu time Aí É Que eu botaria Né Tem bastante opção De zagueiro Né Fiquei bem em dúvida É Eu falei isso Botei o Marcel E o Douglas Tá Pra começar O começo do Lagoano Tá É Porque o time Tem que se entrosar Tem que É Como eu posso dizer Pra não ficar falando Muito É É O CSA Tem que Mexer Na lateral esquerda Que é o mais Preocupante Porque nenhum jogador Da lateral esquerda Foi contratado Só o Renato Que renovou Menos mal Né Agora eu vou compartilhar Aqui o vídeo Do Jonathan Gomes Tá Jonathan Gomes Que ele disse Que não Vem Pro CSA Por questão familiar Vou dar um pausazinho Aqui E vou Compartilhar A tela do Instagram O oficial Do Jonathan Gomes Vou botar aqui Do Vittaga Da Lago 6 Tá aqui O inicio Bueno Torcida A su lado Nada Paso Por aqui A dejarles Un vídeo Para Para comentarles Mi Mi situación Primero que nada Agradecer A todos Ustedes Por Por El apoyo Que me dieron En las redes Sociales Algunos deseos El cariño Que me demostraron Es Inmenso Yo tengo El mismo cariño Hacia ustedes Ustedes saben Que Que fui Muy feliz Que me hicieron Sentir Como Como en casa Siempre Así que Quiero agradecer Ustedes saben Que Que fui Muy feliz Que me hicieron Sentir Como Como en casa Siempre Así que Quiero agradecer Después Agradecerle A toda La Directoría Al presidente A todos A todos Lo que están Trabajando Para Sport Que se portaron Muy bien Conmigo Que Que bueno Que ya habíamos Encerrado Todas las Las negociaciones Estaba todo Perfecto Ellos hicieron Un trabajo Muy Muy bueno Se esforzaron Mucho Para Para poder Contar conmigo Y nada Agradecerles Acostumbrados Aquí a Argentina Y por ahí Uno prioriza La felicidad De su familia Y hoy Hoy ellos Nada Hemos llegado A un acuerdo Que nos vamos A quedar En Argentina Nada Espero que me Puedan entender Que puedan Puedan entender Mi situación Que elijo Hoy Quedarme Con mi Familia Aquí Y No Viajar A Brasil Sinceramente Para mi Lo más Importante Es la Familia Y bueno Hoy Dejo De lado Poder ir A A un club Tan grande Como ese sea Pero Pero bueno Yo sé Que en muy poco Tiempo Voy a volver Le vuelvo a repetir Nada Gracias 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 Eterna Ojalá que Dentro de poco Podemos estar ahí Juntos Disfrutando Y nuevamente Espero que me puedan Me puedan entender Esta situación Lo hago Por mi familia Lo hago Por mis hijos Cada uno De ustedes Tal vez Tiene hijos Y familia Y sabrán Que lo más Importante Es la familia Gracias por todo Lo quiero mucho Y ojalá que este año Podamos Podamos ascender Porque yo me voy a sentir Parte de ese ascenso A la serie Abrazo grande Então fue eso Né galera A gente falou Sobre o Jonathan Gomes Que ele infelizmente No va a ir más Por questão familiar Que ele diz No vídeo Que A familia Mais importa Né Eu concordo Con ele Falamos O grupo Nata Lagoano E tambem Falamos sobre As contratações Renovação De jodas Que o CSA Deixou de renovar E que não vai contar Para esta temporada Então fue eso galera Espero que vocês Tenham mostrado Do vídeo Espero que Deixem aquele like Aí Inscreva No canal Ative A notificação Do sininho Para no pernil E vou de novo É isso Até depois Tá Se Quando Por exemplo Eu fico Duas semanas Ficou um tempinho Parável Mas quando Eu voto Eu voto Por tudo Você sabe Disso Né Então Pode se culpar E voto Do nada Tá É Vou deixar As informações Aí no instagram Sobre o canal Internamente Azulino Tá aparecendo Agora Pra vocês A imagem Também Vou deixar Na descrição Um link Do aplicativo Do menu Brasileirão Tá aí Na descrição Do vídeo E no primeiro Comentário fixado Né Acho que Vou deixar Lá também Porque eu gosto De fazer Essas coisas Né Mais um dia Eu serei patrocinado Então É só Questão De tempo Aí Falta Vou encerrar Que o vídeo Tá galera Porque Falta pouco Começou a descarregar E amanhã Sai ele Tá Amanhã Sai o vídeo E é isso Obrigado Por assistir Até aqui Já Vou falar novamente Deixa aquele like Se inscreva Aqui no canal Ative a notificação Do sininho Pra não perder Nenhum vídeo novo Siga no meu instagram Boa José Jussu 2020 E Info Azulão Tá É o meu canal O meu instagram Aí do canal Info Azulão E o meu instagram Pessoal É o meu instagram É Jussu 2020 Então é isso Tchau Até a próxima E É isso